Olá, seja bem-vindo. Hoje vai encontrar comentários sobre 11 empresas do PCI geral. Começo pela Altri. Teve aqui uma semana que não conseguiu vir a negociar acima da resistência horizontal 4,38, 4,34. Teve aqui 3 tentativas que não tiveram êxito. Coincide também com a parte superior do canal. Cada vez mais torna-se evidente a dificuldade em ultrapassar esta área. Estamos aqui em uma sessão de ter criado um período de lateralização. O cenário de poder vir aqui a realizar uma retração para as 4,20 nas próximas sessões começa a ser evidente. Convinho é que também nas próximas sessões viesse a negociar acima deste valor com consistência, com velas sólidas, fortes, para que o cenário de retração ou possível vinda às 4,402,30 seja cada vez mais dissipado. O último comentário que poderei acrescentar sobre a Altri, para estes investidores que vieram a investir aqui nesta área, entre os 4 e 4,010, era a possível realização de um parcial. O título não está a mostrar força. Se não vier a negociar acima deste valor nas próximas duas sessões, equacionar a realizar um parcial poderá ser um bom cenário. O BCP atingiu aqui um possível objetivo que tinha definido no anterior vídeo sobre o BCP. Veio a realizar mais um reteste. Esta área tem servido como uma área de resistência ao título. Estou curioso para observar nas próximas sessões a barreira aqui dos 0,14, 0,14 e 40. Temos aqui um reteste, como se fosse o duplo fundo. Temos aqui um movimento ascendente e temos aqui uma área muito sensível. Ou esta área é quebrada e vai realizar um novo mínimo, e poderíamos ter aqui um BCP a realizar um novo mínimo e a precisar de mais tempo para uma possível revelação num muito curto prazo. Ou esta área dos 0,14 euros por ação vai dar alguma sustentação ao título, encontrar aqui alguma força e termos aqui um movimento tipo zigue-zague. E vir aqui a romper a barreira dos 0,16, 30 e vir aqui a realizar um reteste a esta linha de tendência descendente. É um cenário que, com os sinais que temos atuais, parece improvável. No entanto, é um cenário que considero interessante caso venha a ter aqui alguma sustentação por parte dos compradores, no caso dos 0,14 cêntimos por ação. Santander, desde que veio aqui realizar um reteste à linha de tendência descendente, mudou o seu comportamento. Tivemos aqui também o rompimento do anterior fundo. Entrou aqui num período de lateralização. Está aqui a criar uma linha de tendência descendente. O título tem maior probabilidade de vir a desvalorizar até a casa dos 0,489. Num extremo, vir a realizar um reteste à linha de tendência ascendente. No curto prazo é um título que não tem uma perspectiva positiva. Nunca se ideia, porque temos aqui linha de tendência descendente. Temos aqui alguns obstáculos que começou a criar. Por isso não o considero tão interessante no curto prazo. Cofina está aqui a criar alguns argumentos para vir a romper este período de lateralização. Espero que nas próximas sessões venha a negociar acima dos 0,2640 e dar aqui algum fogo aos investidores que entraram aqui nesta casa dos 0,27. Terem atenção aos 0,28 como possível resistência. Uma resistência ou um objetivo que eu tenho mais definido como 0,2891 para o título no curto prazo. No entanto, esperemos que as próximas sessões sejam favoráveis ao título e possam ajudar aqui os investidores da Cofina. A cortecer a Amorim vive aqui em um bull market desde 2009 de 1,700%. Praticamente quase 1,800%. No curto prazo, a cortecer a Amorim não está a ter uma abordagem de muita força. A primeira aproximação aos 9,80 e ao máximo histórico não mostrou ainda a força de virem a romper. Para investidores de última hora, não considero um título interessante. Há que aguardar ainda mais se é uma pessoa que pretende investir na cortecer a Amorim. Embora, na minha opinião pessoal, não o considere interessante no momento atual. Gostaria de ver a cortecer a Amorim aqui nesta área de 9,89, 10 e 20. Gostaria de ver como é que ele vai sair desta área, se vai romper esta área ou se vai entrar aqui num período de lateralização e vir fazendo aqui um retesta à linha tendência ascendente. Ou se vai aqui entrar num período maior de lateralização. O CTT, desde que atingiu os 10,64, entrou numa tendência descendente. Uma desvalorização superior a 50%. No curto prazo... No curto prazo, o cenário também não é muito animador. Desde que rompeu aqui a barreira dos 5,50, que o CTT tem atraído muitos pequenos investidores a tentar aqui adivinhar um fundo. Tem sido de alguma forma massacrados. Esta entrada possível, a entrada que o mercado possa estar aqui a confirmar, vem deste movimento ascendente. Teve aqui um período de retração. Está aqui numa realização pequena zig-zag. Com o rompimento dos 5,07,82, poderia dar aqui uma expectativa de vir, pelo menos, à casa dos 5,15,61 e, na eventualidade, nos 5,24. É certo que muitos investidores poderão estar aqui à espera de um reteste a esta área dos 5,50, mas esta área poderá não surgir. Caso o CTT não venha a confirmar esta área como para compra e para vir a realizar aqui este movimento ascendente, o mais provável é que o CTT venha a continuar a desvalorizar, porque ele está em tendência descendente. O normal será ele vir a romper o fundo e continuar a sua queda. E tenho como área de possível ida de 4,57,22. Por isso, é preciso ter muita atenção e observar as mudanças do mercado. EDP renováveis, período de lateralização, quebra em alta, tem como objetivo ainda os 6,47,6,51. No entanto, optou por fazer aqui uma retração, poderá vir até aqui às médias. Poderá até vir um bocadinho mais aos 6,16,30. Seria interessante na próxima sessão vir aqui a romper e fechar acima dos 6,25,90. Daria aqui um sinal de compra, pelo menos no curto prazo, para vir aqui a pagar o objetivo 6,47. Convém relembrar que, na minha opinião, estaremos aqui uma área de resistência que será os 6,86,63,86. Terá em atenção também esta linha de tendência que poderá estar aqui a surgir. Também poderá ser mais bem travo. Perspetivas para o título é que venha... Perspetivas pessoais é que ele venha aqui a esta área e venha aqui a corrigir. Por isso, stop loss para estes investidores que entraram aqui nesta área serão abaixo dos 5,87. Um stop loss mais... Não muito dinâmico, mas mais moderado. Na casa dos 6,06. Abaixo deste valor. EDP, linha de tendência descendente de médio prazo. Vários rompimentos da linha de tendência que não tiveram continuidade. Acabaram por falhar. O título vem com uma construção de topos e fundos descendentes. EDP no curto prazo chama aqui um bocadinho mais de atenção por parte dos investidores. Aproximação desta nova linha de tendência descendente. Veio aqui dar este impulso de 9%, mas não teve aqui um movimento de uma estrutura de topos e fundos descendentes, como tivemos aqui anteriormente. Está aqui a chegar uma área de... Que já foi anteriormente uma resistência de hoje, 94,07. Se vier a romper nas próximas sessões aqui este valor, é expectável que venha a ter aqui um período de retração, porque este movimento foi direto, não teve aqui topos e fundos ascendentes. Poderíamos então aqui ter um cenário depois de uma retração mais acentuada no título. Galp. Rompimento da linha de tendência descendente. Rompimento em alta. Rompimento também da resistência horizontal de 3,68. Não teve força para ter continuidade, logo. Está neste momento a tentar refeixar o mês acima de 3,68. No curto prazo, a Galp está confinada a este canal descendente. Estrutura interna de topo e fundo descendente. Um reteste à parte inferior. Realiza aqui um covering. Seria interessante nas próximas sessões ver a Galp a negociar acima dos 14€ por ação e fora deste canal. Daria aqui a expectativa de vir a realizar novamente um reteste. E a curto prazo, quem sabe, se mantiver aqui uma estrutura ascendente, vir a negociar aos 15€ e 90€ por ação. Ibersal, um título pouco falado. O título após este rompimento desta linha de tendência, entrou num bull market. Já veio a valorizar, desde 2012, 430%. Vem a romper esta resistência dos 11,95, uma resistência de 1999. Rompimento. Depois, após este rompimento, já valorizou mais de 20%. Estas serão algumas áreas que considero importantes, a médio prazo. A empresa requer aqui algum cuidado por parte dos investidores. A aproximação da parte inferior desta linha teve aqui uma reação em alta. Uma onda de impulso. No entanto, tinha aqui uma resistência horizontal de 0,19. Tinha aqui a linha de tendência que foi quebrada, mas não encontrou força. Eu tinha mencionado num fórum que, se não encontrasse aqui força nas próximas duas sessões, que era muito provável que o título viesse a devolver grande parte desta subida. No entanto, o título está-se a colocar aqui numa situação ainda mais frágil, porque se não vier a encontrar força nas próximas sessões e reparar a área de 0,19, podemos vir aqui a ter uma empresa a 0,17 ou mesmo a 0,16,20. No muito curto prazo. E assim foram comentadas 11 empresas pertencentes ao Psy-Geral. Desejo a todos muita disciplina, atitude vencedora e até ao próximo vídeo. Um abraço para todos.